Alô, pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, você vai aprender a copiar um CD de música para dentro do seu computador. Tudo no passo a passo. Eu tenho um CD aqui que eu, ao colocar ele no meu leitor, ele vai tocar no meu computador. Mas você tem que saber a maneira correta de você copiar ele para dentro do seu computador. Se copiar errado, você não vai ouvir através dos arquivos ele dentro do seu computador. E você também não vai poder enviar corretamente para dentro do seu pendrive, quando você quer escutar no seu carro ou escutar dentro de um DVD dentro da sua própria casa. Então, a maneira correta, você vai aprender no vídeo como é que copia esse CD para dentro do computador. Antes de começar, pessoal, peço a você que se inscreva no nosso canal. Ao lado de um inscrito tem o sino. Esse sino é muito importante que você ative ela, como todas as notificações. Dúvidas, perguntas e sugestões na parte de baixo do comentário. E no decorrer desse vídeo, se estiver gostando de como copiar um CD de música, deixa aquele joinha. Vamos embora. Vamos abrir aqui o leitor de DVD que eu tenho. Esse meu leitor aqui é interno, que ele está no computador. Vocês podem usar também um leitor externo, na USB. Eu estou fechando a minha bandeja. O meu CD de música já está dentro da bandeja. Agora, eu vou abrir o meu MediaPlay. Vamos fazer tudo por dentro desse aplicativo. Vocês aqui procuram o MediaPlay. Já fez o reconhecimento aqui da minha mídia. Então, pessoal, vamos procurar aqui o nosso Windows MediaPlay, que a gente vai fazer nele. Se você tiver com dificuldade de localizar aqui esse MediaPlay, vocês aqui embaixo podem digitar ele. Aqui vai aparecer o aplicativo. E vocês dão um clique para abrir. Como é que você vai fazer essa cópia dos arquivos? Vocês simplesmente vão fazer essa configuração. Com o teu MediaPlay aberto, vocês vão clicar aqui em Organizar. Depois, vocês vão vir aqui em Opções. Em Opções, vocês vão vir aqui, Copiar Música do CD. Configurações de Cópia do CD. Vocês deixam IMP3. Deixam ela IMP3. E vocês selecionam a função aqui, Copiar CD Automaticamente. Não precisa mexer mais em nada. Vocês, em seguida, cliquem em Aplicar. E cliquem em OK. Que já está feito automaticamente a configuração. Agora, o que vocês têm que fazer? Vocês podem tirar a sua mídia novamente. Tirou a mídia, né? Vocês vêm aqui. Vocês dão uma fechada no seu MediaPlay novamente. E vocês abram novamente o MediaPlay. Voltam no aplicativo que ele já está configurado. Porque, às vezes, o Windows MediaPlay fica bugado. Ele não reconheceu ainda a mudança. Da configuração. Aí, você abre ele novamente. E vocês, depois, fecham aqui de novo. Colocam a mídia no lugar. E ela reconhece automaticamente a sua mídia. Vai fazer a leitura. E vai fazer a opção para a gente fazer a cópia. Olha, já começou a tocar. Baixar um pouquinho o som aqui, porque o som está um pouco alto. Baixei um pouco o som. Minha música já está tocando. Aí, a primeira configuração, você coloca aqui. Não adicionar proteção. Seleciona. E ela quer que você esteja ciente. Marca última. Vocês clicam em OK. Vocês podem notar que, automaticamente, ela já começa a fazer a cópia do CD. Ó, já começou a fazer a cópia do CD. Se você quiser parar, basta você somente interromper. Aqui, já está fazendo uma cópia. Da primeira faixa. Vou baixar um pouco mais aqui. Esse áudio. Está fazendo a cópia da primeira música. E esses arquivos, eles vão tudo para a pasta chamado Minhas Músicas. Vamos aqui dar um Windows Z, o atalho no teclado. Ou vocês, se não fazer o atalho Windows Z, vocês clicam nessa pastazinha aqui embaixo. Que é o explorador de arquivo. Que ela vai abrir. Vocês clicam aqui em Músicas. Na minha pasta de Músicas. Aqui. Ó, já está indo para aqui já, a música. Puxar o mais de abrir para o lado. Vocês podem ver. Ela copiou a primeira música que ela jogou. Já está copiando a segunda. E está jogando para dentro da minha pasta chamada Músicas. A terceira. Ela está começando a copiar a terceira e jogando para cá. A terceira música está sendo copiada. É muito fácil você fazer. O que que acontece? As músicas aqui já são salvas tudo em MP3. Vocês vão poder escutar de dentro do seu computador essas faixas de áudio. como você pode copiar aqui e depois colar no seu pendrive e você escutar no carro, na sua casa ou no DVD. Ela fica no formato correto. Ó, aqui ela informa para a gente. Está vendo? A faixa de número 4. A faixa de número 4 copiando. Ó, e aqui ela está jogando para dentro da minha faixa, faixa 4. Ela vai fazendo assim, pessoal, até a faixa 12, no caso, que é essa última faixa. Agora, o seu CD também não pode estar arranhado. Se o CD estiver ruim, o programa não faz. Toda a mídia de CD que esteja boa, o sistema consegue fazer. Ó, minha mídia está novinha. A quinta faixa já foi jogada para cá. Está copiando, ó. Ela fica em verdinha, ela vai copiando e enchendo até o final. Quando essa barrinha verde chega até o final, é sinal que está copiada a faixa por inteiro. Está vendo, pessoal? Então, ao término dela, vai chegar até a faixa 12. E vocês vão ver que funcionou corretamente. Eu vou dar uma cancelada aqui, pessoal, porque vai demorar muito nesse vídeo. Vocês têm que deixar fazer até o final, tá? Vou cancelar aqui, eu vou dar um pause. Vou dar um stop aqui. Vou fechar. Sim. Cancelei aqui, senão vai demorar muito. Aí vocês veem aqui na minha faixa chamada música, que as faixas vão estar todas elas aqui dentro. Vou dar um clique no botão direito e vou escutar a minha música agora em MP3. Vou aumentar o som aqui, que eu baixei o som. Ó. Está tocando, né, a música? Tocou. E vocês podem encostar aqui o mouse na faixa, que vocês podem ver que o tipo de arquivo, pessoal, ela já está em MP3. Todas elas, quando você for selecionar, vocês vão ver aqui que... Que as faixas estão tudo em MP3. Aí, todas elas estão em MP3. Ok, pessoal? Simples e fácil assim. Então, você hoje aprendeu no canal como copiar um CD de áudio corretamente para dentro do seu computador. Um forte abraço a todos e até amanhã. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.